Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagabundo Esse aqui é o HJ, sabe que nessa aqui você vai perder Bateu de frente comigo, então espero que aqui pra derrota você vai se submeter Eu tô acabando contigo, sabe que aqui você vira meu fã Taca o peito da Dodgers, mas eu vou te atropelar porque eu sou tipo uma bad run Segue essa visão, mano, sabe que nessa aqui você perde, não compete Vou catropelar como o D-RAM, porque meu flow é uma caminhonete Acabando contigo, sabe que no freestyle, mano, isso é fato Nem nós usamos o forte, porque sabe que é caminhonete Foi um 4x4, você tá acabando a banda agora, sabe que nessa batalha aqui você tá fudido É o HJ no sentido denotativo, mas hoje você vai virar com o notativo Eita! Boa noite, boa noite, aldeia Quero ver eu matar ele, rei! Quero ver eu matar ele, rei! Quero ver eu matar ele, rei! Rei, 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 rei! Falou o balão, HJ! É isso aí, mano! O cara quer ser o Dodger, mas aqui não é do gueto Você não pega o Dodger um americano, porque o que eu saiba você não é o Toretto Preta atenção, meu amigo, você é a que nunca está bacana Esse daqui é o Dodger um americano, HJ envenenado, é o Santana Ei! Você não consegue, mano, esse aqui é o compasso É Dodgers, rei da galáxia No Luritunas tem meu espaço Você não consegue nadar, meu amigo, porque nunca fez o seu hino Capitão Dodgers Esse daqui é o Patolino, carai! Você tem que ver o que você faz Na verdade, mano, você é fraco Dodgers é apenas beisebol E pelo que eu vi, você não é bom de taco E vamos lá! Barulho para cima de Hornag! HJ! O quê? Ele é o Air Max! Tudo bem! A gente tem dó Não constrói cada rima Não vai ser o Air Max Bo Ae, tem que segurar, ô seu infeliz Não é o Aroí e não consegue rinha dos MCs Eu posso gaguejar, mas o estilo é favela Rinha dos MCs, no espírito do tagarela A rima é assim, ó, que hiberna Porque cê é o Dinho, eu sou tagarela Eu vim pra quebrar as pernas Ae, não tem erro comigo, é muita treta Eu quebro as pernas, no vocábulo tem muleta Ae, cê não segue no compasso Ele já não tem a perna, imagina que é um João sem braço Primeiro cê falou que eu pareço um Toretto É o Efeitos, mano, já caberia parecendo um corneto Se é que cê me entende, isso é punchline Vou acabar contigo, nem só o Busta Rimes Falou de Santana, você vai virar meu fã Sai daqui, vai fazer sertanejo Seu nome é Luan, né? Porque se fosse o Luan Santana Cê tá parecendo o mesmo banana de pijama Falou tantos nomes no segundo Vai se fuder, tagarela, maxpo Me diz quem é você Cê só falou do nome de outros caras Por que que na batalha cê não vem aqui, H.J., faz uma rima rara Cê falou do Max B.O., cê vai perder hoje, nesse dia Eu sou o Max, você é o Slim, mas eu que trago a rimografia Terceiro! 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 Chama na chinela, quem começa? Ornogue, bate e volta, turno, dois Joga a mão pro alto Tá maluco? Tá maluco? Chega com dois, porra! Cê falou de vários carros antigos Mas sabe que cê deu perreco Hoje eu vou rimar porque minha rima tá potente Como se fosse um Opala sem escaneco Pega essa visão, mano Agora você vai ficar crazy Além de ser escaneco Eu sou Real Madrid, então caneco eu vou levantar treze Não, pega o troféu Na verdade isso daqui é um fato Eu sou N.W.A. H.J. aqui em Palá 64 Você não consegue nada Cê é um cara de Youtube Cê é 64 ditadura Quadrada igual um Gamecube Lá mano, peça atenção que agora aqui Você vai ficar tipo prato Você falou de cube, então espera que agora Eu tô rimando tipo Ice Pega essa visão agora, mano Isso aqui é um freestyle que é fato Você falou de 64 Só que seu rap é error 4-4 4-4-4-4-4 Esse maluco é ruim E na verdade, amigo, você é aqui no Zuflui Quem sabe de rap nacional? Aqui, mano, eu não sou o NIT É Ice Cube Peguei um copo Agora é Ice City É, cê falou de Ice City Presta atenção, vai perder Ice City, GTA Tô de rolê Pega só A visão Mano, cê tá de gracinha Tô de rolê na cidade Engaixando no trap Só que você é mais fraco que o caveirinha Tá de rolê, tio Não aperta o mute Cê vira o caveira Faz favor, não pisar no meu put Aê Não consegue se ligar, irmão HJS City É o rei da construção Mano, como que cê é? Presta atenção na parada Eu piso no teu put E na tua caminhada Presta atenção Que aqui, mano, eu não te respeito Cê não tem argumento Eu vou pisar no teu conceito Pisou no meu conceito? Se liga na real Aqui você nunca vai abalar minha moral Sabe por que? Aqui cê dá migué Humildade não é pisar no outro, mano Eu vim erguer a sua fé Ai, 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 ai Vamos lá Bora não parar as rimas de Ornag HJ HJ próxima fase Palmas pro Ornag Família